abre aí rapaz abre aí rapaz que o que o que e aí dona elza fimose e você tá tudo bem ó ó ó ó o que que é pinga fecha aquela porta deixa eu ver pinga você já vai querer tomar ou não vai ó ó ó ó ó sai para lá rapaz é doutor essa daí é a gabriela humm essa daí te derruba hein ah seu anésio eu sei que não toma jeito não ó ó ó ô ó vamos experimentar vou experimentar tá feliz o homem tá querendo uma cachaça caiu, quanto custou? fala pro vô dois reais é sério dois reais ó, mas não aguenta não vai guardar ó, põe a caixinha debaixo da cama que talvez você pode ganhar mais o vô tem sete anos sete anos sete anos, é boa mas escuta calambura fala com o vô certo aí, quanto custou? quanto custou? dois reais é presente você não vai querer pagar presente não vai acertar nada não é presente vô você tem cem mil inscritos ó tem até uma sacolona o que que tá escrito aí? aonde você comprou isso? peraí ah, deve ser do natal que sobrou vem com essa sacola vem, vem com essa sacola sobrou do natal meu vô nossa ó você pagou um caminhão de dinheiro o pessoal quer ver você tomar um golinho o pessoal quer ver você tomar um golinho tomar agora não ah como assim? não, não pelo amor de Deus ah ó louco um golinho não ah pronto acabei de jantar agora de pouco ah vô ó ó ó